Senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste pela TV Assembleia e que presenciam prestigiando a nossa sessão. Também um cumprimento a nossa imprensa presente e divulgando o nosso trabalho. Faço uso do pequeno expediente para apresentar duas indicações, senhor presidente. A primeira delas, indico à mesa, observadas as exposições regimentais desta Casa, após ouvido do outro plenário, que seja encaminhada a expediente desse poder ao Excelentíssimo, senhor Governador do Estado, senhor Eduardo Riedel, e ao Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, solicitando que sejam organizadas e implementadas capacitações específicas voltadas para os servidores da segurança pública, com o objetivo de capacitá-los no atendimento a casos de violência contra pessoas idosas, como uma das ações da campanha do Junho Prata, mês de enfrentamento à violência contra as pessoas idosas. Também, senhor presidente. Só um minutinho, senhor presidente. Gostaria de registrar, parabenizar a AMA, Associação dos Amigos dos Autistas, que neste final de semana, saindo aqui da Assembleia, deputado Zeca, mais de mil pessoas envolvidas fizeram a segunda caminhada do bem para fazer um trabalho de conscientização e atendimento do autismo aqui no Mato Grosso do Sul. Indico também, senhor presidente, sejam observadas as normas regimentais, sejam encaminhadas ao expediente deste poder a senhora Adriane Lopes, prefeito do município de Campo Grande, ao excelentíssimo senhor engenheiro Ednei Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por cópias autônomas, solicitando o estudo de viabilidade e realização de cascalhamento e iluminação pública na rua Jerônimo Córdoba, no bairro Jardim Veraneio, conforme Croqui, em anexo. O pleito encontra justificativa no anseio da população que encaminhou a solicitação até nosso gabinete. Também, senhor presidente, requer à mesa diretora, seja enviada moção de aplauso ao estudante Miguel Morgirotti Partslaff, estudante da Escola Estadual Valdemir Barros da Silva, desta capital, em razão de ter sido escolhido pela sua participação como deputado federal jovem de Mato Grosso do Sul no ano 2023, e que merece especial destaque pelo seu trabalho junto à Câmara Federal. É só, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.